Agora, eu quero saber como você foi na adolescência, vou fazer um checklist maravilhoso, você responde sim ou não. Se tiver alguma história, você conta. Tá bom. Você já foi expulso de escola? Não. Já disse que ia pra escola e foi pra outro lugar? Já. Fui pra igreja. Ai, que fofo. Ele mentiu que ia fumar maconha e vai pra igreja. Já foi pego, batendo um bolo? Uma vez, teve um menino da igreja que tava lá, né? Ele... não posso nem falar o nome dele aqui, né? Não pode. Beijão pro Gilberto. Não. Ah! Outro Gilberto. É Gilberto? Caraca, foi mal. Calma, de novo, de novo. Tem um menino da igreja que eu não posso falar o nome dele. Beijão pro Gilberto. Então, assim, o que acontece, né? Aí ele, a gente tava lá, não sei o que, foi fazer um negocinho, tá numa brincadeira, tal, não sei o que. Aí ele se encostou, sem querer, né? E eu deixei, sem querer. Dormi na casa dele, sem querer. E hoje temos um filho sem querer. Foi subindo, sem querer, e eu coloquei a mão sem querer. Isso que é lá, tchaquei, tchaquei, tchaquei. Transou sem querer. Não deu pra transar, mas o que é a mulengue é a mulengue. Acho que foi ali. Você já teve algum sonho erótico e acordou achando que tinha se mijado? Já. Caralho, legal. Você já foi na casa do colega, entupiu o vaso, pegou com a mão e jogou pela janela? Eu já fiz isso. Eu já tive que assumir um cocô, que não era meu, paguei aquele PTU e hoje em dia ele mora comigo. Tomou um pé na bunda já? Já. E pau na bunda, tá caralho? E você já fez um cocô no mar? Foi sair o cocô, veio te seguindo até a areia? No mar eu nunca caguei não, mas no mato já caguei. Já caguei no mato também. Aí foi difícil aquele dia. O acupamento da igreja. Não, pior que eu tava cagando. Não tô nem aumentando, eu tava cagando, do nada. Eu comecei a ouvir sons de cavalo. Aí eu fiquei com tanto medo que eu subi na árvore pra ninguém me ver cagando. E caguei de cima da árvore. E pegou no cavalo? Eu ouvi como se fossem vozes de pessoas vindo. E eu falei, lascou, vão ver aqui em cima meu furica aberto. Aí eu... Não, mas assim, não era ninguém. Eu olhei todo mundo no acampamento, não tava faltando ninguém. O cavalo não existia? Não existia. E você não usou drogas? Oi? Você tava cagando e chegou um cavalo, subiu numa árvore e prendeu o cocô. O cavalo não existia? Eu ouvi o som do cavalo, aí eu peguei e subi na árvore... Mas o som do cavalo era assim? Não era o cocô caindo embaixo, gente? Me conta como é que foi a sua vida na igreja. Você cantava num coral. Cantei num coral. Ah, mas não, é? É... E... Me canta uma canção. Como assim? Cantar agora? Cantar? Como assim, maravilhoso? Como assim, sexo? Como assim, canção? Conta uma canção com as querdes. Se da vida as vagas procelosas... É hit? Não sei de quem, Fábio. Calma, vou... Outra, outra, outra. Não, boa música, boa música. É... Não precisa ser seno, não, tá, Júlio? Você vai voltar a 2024 que a gente te recebe normal pra terminar essa letra. Você é mormon, né? Sou. Ainda é? Não excomungaram, não. Graças ao Senhor. Não sei como ainda. Mas eu acredito, eu tenho um testemunho muito forte da igreja, do livro de mormon. Eu acredito em todos os princípios e doutrinas. Só que... Como é que é bater o, tipo, seis da manhã pra converter? Pra acordar as pessoas que hoje é papel de Ana Maria? A gente sai... Calma. A gente sai de casa a partir das nove. Ah, tá. Calma. Já respeito o de jejum. É. E fora, você acordou? Acredito em Deus! Calma, querido, não comi nem meu pão. Como é que é? Eu cheguei na tua casa. Oi, a gente tem campainha já, tá? Tá, senhora? Tindom! Peraí, eu cheguei aqui. Oi! Quem é? Tudo bom. Meu nome é Helder Nogueira. Eu sou um representante do Salvador Jesus Cristo. E nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia. Eu fui dormir cinco e meia da manhã. Eu tô divorciada. Minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada. E meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. Mas fala. Nossa, que coisa boa. Porque... E estamos aqui pra lhe fazer sorrir. Pra deixar o seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me cortaram semana passada. Mas quem lhe dá o dinheiro? O governo? É, não é Deus. Não, é a pensão do meu ojo marido, filha da puta, que me traiu como mulher. Cinco, cinquenta e sete anos e nove. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu a ele pra poder pagar a pensão pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o Deus. Então Deus criou a demissão dele também. E Deus criou essa mãe de com que ele me traiu. Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles têm consequência. A senhora não gostou quando ele foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada, amor. Muito obrigada.